Música Todo ano a gente fica o ano inteiro viajando, vai pra conhecer os melhores lugares do mundo. Noronha, México, Hawaii, Indonésia. Chega um momento que tu não consegue mais, ficar mais feliz do que tu já tá num lugar desse, cara. Cara, eu canso de falar que a gente ganha mal, mas se diverte, porque a vida de surfista é maravilhosa, cara. Por mais que seja uma carreira que vai até os 40 anos, assim, estourando, né? Pô, é os 40 anos mais felizes da tua vida, tá ligado? Você vai passar os 40 anos até os 40, pô, você é o cara mais feliz do mundo. Música 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 Música